Fala povo! Muito bem-vindos ao canal do Bora! E hoje vamos mostrar pra vocês a etapa da Copa do Mundo de XCO Sub-23 masculino e feminino Então vem com a gente, se ainda não é inscrito no canal, inscreve, curte, compartilha E deixa teus comentários aí Vem comigo que a gente vai mostrar o que der aqui da Copa do Mundo pra vocês Bora! Olha, vou mostrar pra vocês que a Sub-23 Que é a entrada pra ir pra Elite da Copa do Mundo É a mesma vibe da Elite normal, do XCO normal Porque tem um locutor, é o mesmo locutor Eles vão chamando por número, por classificação do Mundial Então são vários nomes, vários campeões nacionais Estão aqui, estão sendo chamados e estão indo pro alinhamento Então fica com um pouquinho deles aí indo pro alinhamento Até a próxima! Tchau! 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 Primeira volta concluída, nesse momento com 13 minutos e 40, o Pedro Henrique de Oliveira e agora o Igor Fernandes, que é da Redstone, atleta Redstone em 40º lugar, tem mais brasileiro passando aí, outro brasileiro, Luiz Henrique Rodrigues Costa, 41º, eles estão mais ou menos com 13,50, 14 minutos, outro brasileiro passando, o Grande Rogério. Os brasileiros, tem bastante brasileiro correndo, que passaram aqui mais ou menos, eles estão entre 40º e 48º, são esses que eu falei, e mais Thiago Souza e Gustavo Roma, mais um brasileiro agora em 51º, que é o Carlos Gürten, então tem bastante brasileiro, inclusive o Rogério aqui, bastante brasileiro na Sub-23, vamos torcer por eles, o Gustavo Xavier é o melhor colocado até agora, com 14 minutos e 58, fechada a primeira volta. Vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores, tem uma moto de trail, que eles usam como batedor, para ir arrumando alguma coisa que está na pista, ou dar algum suporte rápido para o piloto, que caso caia, venha machucar, alguma coisa, uma moto bem rápida para andar justamente nessa pista, dê uma olhada. E o Vidal, eu acho que é um ambasador perfeito, especialmente para o mountain biking e o seu time, Lexmark, então é bom ver, ele tem uma ótima atitude, ele está sempre muito disponível para a mídia, para os fãs, nós precisamos mais rádios como esse, e aí ele está, vamos abrir, é, campeão mundial, vem para abrir mais uma volta, aliás, fechada a primeira e abrir outra, o Martinho acabou de passar aqui, na terceira volta, ele está mais ou menos a 30 segundos na frente do Gustavo Xavier, Já já eu volto para vocês, vamos ver, vou ficar aqui esses 30 segundos, vamos ver se abriu mais esse tempo ou não, é, o Martinho acabou de passar aqui atrás, e, o Gustavo Xavier já até chegou aí, faz 20 segundos, aí está vindo o Gustavo Xavier, exatamente, já, Olha, o Gustavo Xavier passando em quarto lugar, tem mais dois pontos na frente dele, daqui a pouco eu falo para vocês, qualquer distância para o primeiro, olha, o Gustavo Xavier acabou de cruzar a linha aqui, ele está mais ou menos a 35 segundos no primeiro, o Martinho, ele cruzou em terceiro, o Gustavo Xavier, e atrás dele, está o quarto colocado, que é um suíço, que é o Janis Bauer, ele corre pela Ulié, Então, a Ulié está aí atrás do Gustavo Xavier, tomara que fica assim para o Gustavo Xavier chegar na frente, né, mas vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar esse aqui até o final, vamos torcer pelo Gustavo aí, ele ficar entre os três primeiros, bora, Cainan acabou de passar em 29º, é o segundo brasileiro melhor colocado, com 27 minutos de prova, vamos acompanhar a torcida por eles, daqui a pouco passam os outros brasileiros, que eles estavam entre mais ou menos 40º e 48º, lembrando que o Cainan é da equipe do Avancine, é a Avancine Calói, time, e o outro terceiro melhor colocado, que passou aqui em 41º, foi o Igor Fernandes, que ele é da equipe Redstone, então, já já saberemos quem será o campeão disso aqui, e os brasileiros melhores colocados, né, e a energia está igual de ontem, um pouco menos de gente, mas a galera está torcendo, e aí estamos no Xavier passando, o primeiro colocado da galera, a galera pira, ó, ele vai passar aqui, eu vou mostrar para vocês, na hora que ele passar no Pórtico aqui, a colocação, e é a distância que ele está do primeiro colocado do Martin, vamos ver, vou filmar a turba que está aqui na frente, 95 segundos de diferença para o líder. 55 segundos. O Gustavo Xavier 58 segundos atrás do líder. Nesse momento ele está em sétimo, oitavo colocado. Faltam duas voltas para o final Um detalhe, uma informação Para quem vai ver isso Apenas no domingo Ontem no XCC Que foi a Elite Já estava muito cheio, estava muito lotado Então cheguem cedo Cheguem umas duas horas antes da largada Procurem um lugar legal Para ficar Porque tem muita gente que não dá para andar Ficar se deslocando por muito tempo Você não vai pegar um local legal Para ver a corrida Essa ponte aqui O ideal é não ficar parado nela Quem vir atravessar de um lado para o outro Porque ela tem estrutura Para aguentar, mas o ideal é não ficar em cima dela E até puseram aquela Aquela tela preta Para o pessoal não ficar parando ali E vendo os dois lados da pista Porque lá é só uma passagem Então quem vir para cá Passa direto ali Bem cedo Passa essa ponte direto Vai para o local Que achar legal de ver a pista Um dos locais legais para ver É essa arquibancada Que pega de frente para a largada e chegada E pega lá em cima A porta do céu Então fica a dica Lá para cima tem outros lugares Que a gente mostrou nesse vídeo aqui Que a pista é bem grande Então tem bastante lugar para o público ver Tem a área de manutenção dos pilotos A área dos boxes É legal de ficar lá Que os pilotos param para pegar água Passam, pegam água E tocam então para arrumar a bairro Então assiste esse vídeo aqui Para você conferir a pista toda Martinho Vidal está vindo aí Para cruzar a linha em primeiro lugar A recepção brasileira é muito bonita Apesar de não ser um atleta brasileiro cruzando em primeiro lugar Vocês vão ver Que gostoso que é sentir isso aqui É ouvir essa galera Torcendo E torcendo pelo esporte Torcendo pelo ciclismo Vamos ver A recepção brasileira é bonita demais E Gustavo Xavier está vindo aí Vamos ver a colocação Vamos ver se ele manteve a décima posição Torcer por ele para ficar entre os top 10 Olha, e o Gustavo está vindo aí E a torcida está animal Primeiro e segundo colocados Segundo colocado aí O Janice da Wheeler Da Olier Janice Bauman da Olier Segundo E o Martinho ali E a chegada do terceiro lugar Foi disputada E o Gustavo está vindo aí Acho que mais uns 30 segundos ele aponta aí Vou tentar falar com ele Vamos lá A torcida vai gritar bastante Gustavo Xavier vindo aí Vamos ver se eu consigo falar com ele A torcida vai gritar bastante O que você escreve nesse momento de que a torcida te abraçou? Nenhum me colocaram. Eu nunca vi uma torcida tão grande igual desses brasileiros que estavam na pista hoje. Isso com certeza motiva a gente a ir a cada volta. Foi uma prova super dura. Dei a primeira volta atrás do campeão mundial mundial. Mas acabei sentindo pouco ritmo, perdi algumas posições e acabei finalizando. Valeu a todos pela torcida. Gustavo, 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 Gustavo. Acabei na segunda volta perdendo a minha dianteira na entrada do Pomp Track. Saí dentro de uma posse de lama e o goleiro. Mas já levantei ali rapidinho, continuei a corrida e deu tudo certo. Gustavo, fala com nós do Bora Pedalar. É o momento mais difícil, a gente sabe. Tem a torcida corresponder à expectativa da torcida e a pista, os outros pilotos. O que você acha que foi mais difícil para você nesse momento aqui no Brasil? Cara, a pista é extremamente dura. Ela exige aí potência o tempo todo. Qualquer subida, mesmo que você queira subir girando, é 500 batos no pé de vela o tempo todo. Então isso acaba machucando um pouco o atleta. Eu acabei sentindo um pouco o ritmo aí logo no começo da primeira volta. Acabei perdendo um gol com os fãs, mas acabei finalizando no Top 10. Você tá no Top 10, cara. Valeu. Na Copa do Mundo. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E de nível internacional, né? De nível internacional. Primeira vez que eu corro com... De andar vendo atletas com bandeira de outro país. Foi isso pra mim é gratificante. Tá dentro da tua expectativa? Tô dentro da tua expectativa. Foi o que você queria e algo que você almejava? É, trabalhar. Parabéns. Que Deus ilumine aí. Boa sorte pra você. E você tá na equipe top. E vamos seguir o chefe, né? Seguro. É isso aí. Parabéns. Fica um doce. Tô nem pensando direito. É assim mesmo. Parabéns, Kainan. Obrigado. É isso aí. Pra vocês verem o esgotamento do atleta com a menor prova dessa. E atleta de alto nível brasileiro, hein? Igor Oliveira da Redstone acabou de cruzar em quadragésimo. Ele é o terceiro melhor brasileiro. É, se não me engano, é o terceiro. Qualquer coisa a gente corrige e edita aqui no vídeo. Mas é o terceiro melhor brasileiro. É, eu vou... Tem mais brasileiros na pista ainda pra fechar. Mas eu vou lá acompanhar o alinhamento das meninas. E os boxes das meninas. Que daqui a pouco vai ter a largada feminina. Então bora comigo. Bom, povo. Tô aqui na área dos boxes. Tivemos atleta brasileira aí entre os top 10. E vamos ter, sim, atleta brasileira na largada feminina. Tá aqui, ó. A Gil Gil tá no aquecimento. Na concentração. Pra poder ir pro alinhamento. Então, ela é uma das que tem chance aí de chegar entre as top 10. Vamos acompanhar como que vai ser isso. E vou mostrar um pouquinho dos detalhes dos boxes aqui pra vocês. Vamos lá. Tô aqui acompanhando a Lorena Rangel da equipe do Broken Odeio. Olha quem que chega aí, ó. O bruto demais chegou aí. Ó. E as informações é que ela faz o aquecimento de 20 minutos antes de ir pra largada. Se fosse nós um comum aqui, 20 minutos aquecendo esse rolo já tava caindo de lado. Você vê que a menina é bruta mesmo, né? Não é isso aí, bro? Bruta mesmo, meu filho. E o humilde. Bruta e humilde que é o principal. Brutalidade do ser humano. É isso aí, bro. Valeu. E aí Ah, Marcelinha também vai, ó. Tá no aquecimento aqui, preparando pro alinhamento. A Roxane Burnett, ela vem do Canadá. Do Brasil também tem a Iara Caetano Leite. Também do Brasil. Luísa, o Zé Vindes Souza faz a segunda hora. Ó, chegou mais brasileiro aqui pra alinhar. Marcelinha acabou de chegar lá, ó. Camisa de campeã brasileira. Sub-23. Tá na concentração pro alinhamento. E tem mais as outras atletas internacionais aqui. Vamos ficar na torcida. Pra que corra tudo bem. E elas, todas as brasileiras aí, fiquem bem colocadas. Um detalhe interessante, não sei se vocês viram, eu não falei nada. Mas, vamos ver se vocês notaram no vídeo que eu fiz anteriormente aqui. A Marcelinha tá de full suspension. A Iara tá de hardtail. A Lorena da equipe do Bro tá de full suspension. E, não sei se vocês notaram, a Gil Gil tá de hardtail. Então, até agora, duas brasileiras aí de hardtail e duas de full suspension. Vamos ver como vai ser o desempenho com essas bikes aí. E as atletas internacionais, ó. Todas de full suspension. No aquecimento. Bora torcer, povo. Bora torcer e levar informações pra vocês. E agora, o time de gold relay team, at the World Championship, a Euro Champion, a brand-in, Lidl Kukki. Ela foi a bronze medalist, com a team Italia, at the World Championship Relay. For Santa Cruz, FSA, out by coaching, Sara Kortinovis. Ela é o campeão canadiense canadiense, Emily Johnston. Em 2019, ela ganhou a supermerilha dos campeões continental do Chile, Catarina Vidore-Cosman. Sua companhia, seu campeão, vai me abraçar. Dois minutos pra largada. Não posso filmar a largada, mas vou comentar lá da frente, tentar fazer alguns takes pra vocês e falar alguma coisa da corrida. Alguns detalhes aí que são importantes. Bora. Na largada, teve um atleta que caiu. Vamos ver se consegue, se eu consigo mostrar pra vocês. Foi, tá na largada, foi, tá na largada, categoria Super 23. Categoria Super 23 na pista, nós temos a campeã italiana, Jada Spettia, temos a física pra Pupilés. Já foi, levantou e foi, caiu, levantou e foi. Bora, é assim. Cai, levanta e bora. Bom, tô subindo a pista, tô indo lá pra área dos box, pra mostrar em detalhes pra vocês como que elas passam lá, porque isso aí na TV, na Red Bull TV, no Mostro, eu acho que nenhum lugar mostra, eu vou tentar mostrar pra vocês como que elas passam no box, se joga a garrafinha, pega a garrafinha, como que é. De vez em quando a gente vê alguma coisa desse tipo, mas não em detalhes. Então, vou tentar mostrar pra vocês. Elas tão vindo aí pra fazer, pra fazer esse pump track e depois ir pra porta do céu finalizar a primeira volta. Então, elas ainda não chegaram pra finalizar a primeira volta, elas tão vindo, devem demorar aí na faixa de 15 a 16, 17 minutos pra finalizar. Vamos ver. Como elas vão demorar um pouquinho pra chegar novamente, elas devem estar passando agora nos box. Elas vão demorar um pouquinho. Eu vou ficar por aqui e ver qual que vai ser a primeira brasileira a descer e vou mostrar a reação da galera pra vocês. Vamos ver. A primeira atleta passando. Segunda. Vamos ver qual que vai ser a primeira brasileira a passar. A galera vai. A loucura. Vamos ver. Quem vai ser. Vamos ver quem que vai vindo ali. Quem vai apontar ali em primeiro. Tá vindo aí. Vamos ver se é brasileira. Ainda não. Quarta, quinta, sexta colocada passando. Vamos ver qual que é a brasileira melhor colocando. Turma, vamos lá. Aqui é a área de apoio dos atletas. Os boxes dos atletas de MTB. Então, estão todas as equipes aqui pra dar suporte aos atletas. Daqui a pouco vai passar alguns atletas aqui. Vamos ver se algum deles vai parar pra alguma coisa. Pra fazer alguma manutenção. Garrafinho de água. Alguma coisa desse tipo. Ele é muito romântico. Vamos ver. Os atletas estão passando aqui. A primeira é a atleta da Willier. Segunda e terceira. A primeira é campeã italiana. Então, elas passaram agora. Deixa eu ver a hora aqui. Vou falar pra vocês. São exatamente 16h20. Vamos ver quantos minutos elas demoram pra passar por aqui no apoio. Por quê? É um ponto legal de ficar. Vocês vão ver. Vão ver as atletas de forma um pouco mais lenta por conta do apoio que fica aqui pegando garrafinha, trocando garrafinha. Então, vamos ver quanto tempo demora pra elas voltarem aqui. A atleta da Willier, que tava em primeiro, não tá mais agora, é a número 7 da Canyon. Acabou de passar, pegou água aqui. Agora tá vindo aqui, quem que é a atleta? A atleta da Willier eu acho que perdeu bastante tempo a italiana. Tá vindo agora em segundo. Não é só ela pegar água. Olha lá. Pegou água. Outra atleta da Santa Cruz pegou água. Ela machucou. Essa aí que caiu. Ela acabou de cair ali. Ele levantou e ela parece que tá com o queixo machucado. Mas ela pegou água, passou aqui como vocês viram, pegou água e segue machucada. Não sei se ela vai parar ou não. Elas demoraram mais ou menos 3 minutos pra dar a volta e chegar aqui, ali no meio do mato. Elas passaram aqui com 6,20, passaram aqui 16,20 e agora é 16,23. Mais ou menos a hora que elas passaram por aqui. Então aqui, nesse ponto de apoio aqui, é um ponto legal pra ficar e ver os atletas aí com mais frequência. Porque eles vão e voltam. A galera torcendo pra Gil Gil. A Gil Gil caiu, teve um tom, mas levantou. Tá passando aqui. É a segunda volta dela. O pessoal deu apoio pra ela ali, ela pegou água e continuou. Bora. Já já eu vou lá pra baixo na linha de chegada. Ver como é que vai finalizar isso aqui. Ó. Bastidores. Ó os bastidores. A Marcelinha acabou de passar aqui. Tive informações que ela também teve um tombo. Eu não visualizei esse. Eu vi o da Gil Gil. E o da Italiana que tava em primeiro também caiu aqui perto ali na pedra. E agora, vamos esperar elas passarem aqui no apoio. Tô perto da equipe Caloi aqui. Vamos ver se as meninas da Caloi passam, param ou fazem alguma coisa, pegam água pra mostrar pra vocês. Ali, primeira, segunda colocada, terceira colocada chegando agora, com a Willier. E a Giada, em terceiro colocado com a Willier. Então, as três primeiras, Line, Sara e Giada. A Italiana que tava em primeiro, caiu pra terceiro. A da Scott, a da Santa Cruz, que é a Sara, ela tomou um tombo. Lá em cima, na pedra, naquele jump que tem da pedra. Ela caiu, conseguiu recuperar a posição, ficou em terceiro, acabou chegando em segundo. Vamos acompanhar o pós-prova e vamos ver quais as brasileiras aí vão chegar na melhor colocação. Então, as três primeiras, Line, Sara e Giada, que tá na Willier, Santa Cruz. E a da primeira colocada, deixa eu ver a equipe dela. Vamos ver quais são as brasileiras agora. Vou contar pra vocês. Mesmo não chegando em primeiro, é de arrepiar ver uma brasileira entre as top 10, é animal. É igual ver o Shogaya chegando também, é muito legal. Ó, e a Giugiu, tá chegando em quinta colocada, cara. Vai ser emocionante ver ela chegando aqui. Vamos acompanhar. Ó, Giugiu chegando aí. Olha a galera, olha o jeito da galera. Meu pai hoje, velho, até chorar. E o Giugiu tá chorando e não tem como ficar emocionado. A emoção toda por top 5. Chega, 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 chega. Vai, 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 vai. Aplausos Aplausos Entre as top 5 Aqui no Brasil Com essas meninas aqui que são dureza de acompanhar E o Gil, parabéns Parabéns pro Gil Gil Mostrou que é casca grossa Caiu, fez uma ótima corrida de recuperação E tá nos braços da galera Boa Sabrina da Calóia Chegando em décimo segundo Top 12 Boa Aplausos 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 Sabrina upra Vou dar uma palavrinha para o Bora Pela Lá, YouTube, é muita emoção correr no Brasil, você está entre as top 12, você deu tudo, tinha direito, ainda tinha mais um pouquinho para espremer, eu sei que você está cansado, mas assim, qual é a emoção de correr aqui no Brasil e estar entre as top 12? É, eu não tenho como explicar, né, há tanto tempo a gente não tem uma Copa do Mundo no Brasil e estar participando pela primeira vez é muito emocionante, estar entre top 12 no Brasil hoje, no mundo todo hoje é emocionante, mas eu sinto que ainda tem um gásinho que a gente pode estar lá nos ponteiros. É, e você acha que você tinha mais um pouquinho de gás para dar ou você esticou tudo que tinha? Eu estiquei tudo que tinha, mas... Tudo que tinha mais um pouco, foi 110. Mas com preparação a gente chega lá nos ponteiros. Ah, beleza. Boa sorte, que Deus te abençoe. Obrigada. Bora que, quem sabe um dia lá no primeiro, no topo, número 1. Parabéns, boa sorte. Tchau, tchau, tchau. Luísa, primeiramente parabéns, a terceira melhor colocada se não me engano, é isso. Eu já falei com a companheira de equipe, ela falou que espremeu 100%, 110% hoje. E você, foi tudo, foi os 110%, como que foi? Acho que o meu chegou nos 150. O teu chegou nos 150? Eu não, eu ainda estou treinando as minhas habilidades técnicas, então eu não estava passando pelos principais obstáculos, o que me fazia perder muito tempo. Então mesmo no Tic In Line eu entrava dando o meu máximo para tentar recuperar o tempo que eu perdia, e foi isso galera, é isso que eu consegui empregar, mas esse é só o começo de muita coisa que vai vir. É isso aí, parabéns. Obrigada. Valeu, que Deus abençoe. Tamo junto, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí turma, espero que tenham gostado dos takes, da filmagem, dos comentários. Tentei aí fazer o máximo possível para levar um pouquinho para vocês do que é a Copa do Mundo aqui no Brasil, a emoção de ver o Gil sendo carregado, as outras duas brasileiras melhores colocadas, a Marcelinha também, se não me engano, ficou em quarto. Então é isso aí povo, inscrevam-se no canal, quem não é inscrito, curte, compartilha, comenta aí o que vocês acharam, dá sugestão para nós, que é muito importante para a gente continuar indo em outras provas, competições, e levar aí alguns detalhes para vocês. Beijo, e quem é de ir, bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.